Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de finalização. Gente, vocês amam, né? Eu amo também trazer finalização aqui pro canal, testar coisas novas, técnicas diferentes, produtos diferentes. E hoje eu trago a finalização usando a linha de mel, né? Testando essa geleia muito louca e diferente de mel que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Que tem uma textura bem diferente. Enfim, eu vou mostrar melhor daqui a pouco. Esse vídeo foi a pedido de vocês, né? Eu perguntei lá no Instagram. Falei, gente, sinceramente, vocês querem um vídeo só de finalização com a linha de mel, né? Testando a geleia. E vocês votaram lá muito, muito, muito que sim. Então eu decidi trazer porque em vídeo é melhor, né? Pra vocês verem e tal, sentirem o resultado no meu cabelo. Claro que cada cabelo é um cabelo, cada pessoa tem um gosto. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vai ser o resultado no meu cabelo. E lembrando que se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá. Porque eu sempre pergunto pra vocês o que vocês querem ver aqui no canal, né? Então esse vídeo foi a pedido de vocês. Eu amo ter essa interação com vocês por lá, por enquete. Até mesmo por perguntas, né? Eu sempre tô postando uma caixinha de perguntas e interagindo com vocês. É legal pra gente se sentir mais próxima. Então no Instagram eu consigo ter essa interação mais legal assim com vocês, tá? Então fiquem de olho por lá, ativem as notificações. E é claro, né? Que eu não ia trazer só a finalização. Eu decidi adicionar um combo aqui nesse vídeo de outras coisas que vocês podem fazer usando mel, né? Receitinhas caseiras pra beleza, né? Que a gente ama. Eu sei que vocês amam essas diquinhas de beleza. Então eu decidi trazer esse bônus aqui pro vídeo, tá? Se você já gostou da ideia, não esquece de deixar o seu like aqui. De se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E vamos lá! E vamos lá! A primeira dica é a máscara, né? Um tratamento caseiro. Eu adicionei umas 3 a 4 colheres, né? De uma máscara de tratamento. Então você escolhe aquela sua queridinha que você quer usar no momento. Uma dica. Escolha uma que tenha uma consistência mais firme. Eu escolhi essa da SOS Hidratação, liberada, que eu sou apaixonada. Só que ela não tem a consistência muito firme. Então até comentei com vocês no vídeo de rotina, testando os lançamentos da Beauty Fair, que essa máscara da linha de mel é muito consistente e ela é perfeita pra fazer receitinhas caseiras por isso, né? Que a gente gosta de uma máscara mais consistente na hora de misturar. Só que eu não usei ela pra diferenciar, né? Porque eu usei ela no vídeo de rotina capilar, então eu não quis usar ela. Eu quis usar uma ou outra. Mas fica a dica aí pra vocês. Vocês vão ver que a misturinha que eu fiz ficou meio rala, tá? Então a dica é pegar uma máscara mais consistente, tipo essa. E aí eu adicionei umas 3 colheres, eu acho, de mel. Mel mesmo, né? Fui adicionando ali. O mel, ele é super hidratante, ele é antioxidante, então ajuda a dar aquela hidratada, aquela selada no fio, né? Dá um brilho também. E eu sinto que quando eu uso mel, dá essa desmaiada mesmo, sabe? No cabelo. Ele é rico em vitaminas e minerais e ele tem esse negócio de deixar o cabelo mais emoliente, sabe? Então eu gosto bastante. Já tem muito tempo que eu uso mel, assim, no cabelo, em receitinhas. Por isso que eu fiquei tão empolgada com esse lançamento de mel, gente. E aí a gente aplica, mexe a mexe no cabelo, deixa agir por um tempo. Enquanto a máscara age, vocês sabem que eu amo fazer isso, né? Sempre que uma máscara tá agindo no meu cabelo, eu gosto de aproveitar pra cuidar da pele também, fazer uma receitinha. Então eu decidi fazer uma máscara usando mel também. E aí você vai adicionar açafrão. O açafrão, ele tem essa ação cicatrizante, então é ótimo pra quem tem a pele mais acneica. Dá uma desinflamada também. Ajuda na renovação celular. E aí eu misturei o mel, né? Que o mel vai ajudar a dar aquela hidratada também na pele. E aí se você quiser, você pode adicionar algum óleo que seja indicado pro seu tipo de pele. E aí você vai aplicando como se estivesse aplicando uma máscara mesmo. Deixa agir por um tempo e depois entra debaixo do chuveiro, enxágua tudo, né? E agora sim, a gente vai pra finalização com mel. Vamos lá, gente, que eu tô muito ansiosa. Eu testei esses produtos só como revitalização. Inclusive tem vídeo lá no Instagram. Se você não me segue, como eu falei, você está perdendo. Meu cabelo tá muito seco, gente, porque eu fiquei muito tempo com a toalha na cabeça. Vou borrifar um pouquinho de água. Já vou começar a dividir mecha por mecha. Ah, e como eu tava falando, eu só usei esses produtos como revitalização. Não testei pra finalizar ainda. Eu já vi algumas meninas testando e parece que o resultado é muito legal. E essa máscara, ela também é creme de pentear. Só que como eu já usei ela, mesmo sendo como máscara, eu não vou usar nesse vídeo hoje, tá? Eu vou usar só o ativador de cachos, que eu quero sentir melhor o efeito dele no meu cabelo. Vou usar o ativador e a geleia, a gelatina. Gente, a cor, ó, tem essa cor amareladinha. A embalagem é bem fofinha também. E vou aplicando aqui. Ele é turbinado com mel, geleia real e própolis. Ah, gente, outra receitinha maravilhosa pra saúde. Não sei se vocês já fizeram isso, mas aqui em casa, sempre quando alguém tá gripado, tá com a garganta ruim, a gente toma mel com limão e é maravilhoso. É super expectorante, sabe? Então ajuda bastante quando tá com aquela tosse, assim. Eu amo, gente. Assim, não que seja... Hum, que delícia. Não, mas é gostoso mesmo. Ah, tem uma beba aqui, gente! Eu não acredito. Ela sentiu o cheiro do mel. Eu tô falando, essa linha tem um cheirinho de mel muito gostoso. Não chega a ser um cheiro enjoativo. Achei bem de boa. Esse creme tem proteção UV. Ele é liberado. E na embalagem diz que é super leve. Então, vamos ver, gente. Será que vai pesar? Será que vai... Porque, normalmente, ativador de cachos nunca é tão levinho assim, né? Para as meninas que têm o cacho mais aberto aí, talvez dê super certo. O que eu mais tô curiosa pra testar é essa geleia. Olha isso. Aí eu vou pegando aqui e vou aplicando no cabelo. Eu não sei se ela é leve. Por mais que ela seja fluida, eu não sei se ela é levinha, né? Eu vou ter que testar. Não vou aplicar nem muito, nem pouquinho demais. Porque a geleia de vinagre de maçã, ela tem essa textura fluida também. Mas eu não acho ela levinha. Eu acho que ela é power, assim. Se você aplicar muito, ela pesa no fio. Então, vamos descobrir como é isso aqui. Não vou fazer uma finalização, assim, muito estruturada. Vou só separando mecha por mecha mesmo e aplicando. Não peguei mechas muito pequenininhas. Ó, tô pegando mechas maiores mesmo. Quer dizer, essa aqui foi grande até demais. Deixa eu dar uma diminuída. Vejo muito brilho. Pronto, gente. Apliquei. Apliquei. Apliquei o creme. Apliquei. Gente, apliquei o creme em todo o cabelo. Não fiz nada muito estruturado. Fui só aplicando assim mesmo, como vocês viram. Só que eu vou fazer um dedo liso aqui na frente. Pra ajudar a dar mais definição. Que eu gosto, né? Dessa parte aqui da frente mais definida. E o que eu senti, gente? Tipo assim, dá pra perceber que são produtos mais leves. Então, pro meu cabelo, que se dá bem com produtos mais pesados. Eu não tô esperando muita coisa, assim. Tipo, no sentido de dar muita definição. Coisa assim. Porque eu acho que talvez dê mais certo pras meninas que tem o cacho mais aberto que o meu. Não sei. Ou não, né? Posso me surpreender no final. Mas eu achei que deu muito brilho. Isso de cara eu já pude perceber. E não é uma linha grudenta. Assim, pelo fato de ser mel, né? Às vezes a gente fica com aquela impressão que a textura dos produtos é grudenta e tudo mais. Mas não, gente. É bem de boa. Super emoliente. Super fácil de aplicar, assim. Então é isso, gente. Agora eu vou esperar secar e volto pra mostrar o resultado final pra vocês e dar as minhas considerações. Voltei e vamos lá pras minhas considerações finais. Seguinte. Eu achei que o cabelo ficou com muito brilho. Isso tá nítido aqui. A iluminação aqui não tá muito boa porque já tá no finzinho de tarde. Eu tô usando um pouco da luz da janela e um pouco da luz da penteadeira. Então acaba que dá um pouco de sombra, assim. Eu achei que essa é uma linha leve mesmo. Não tem essa proposta mais leve. Então pras meninas que tem o cacho mais aberto vão amar porque eu acho que não vai pesar no fio. E pra mim, assim, pro meu cabelo, eu senti que é aquela linha que entrega aquele mix de definição e volume, sabe? Então se você é do time super, hiper, mega definição, pode ser que essa geleia não seja a mais power pra você, entendeu? Então tem outras que você vai ter que ver que vão se adequar aí mais pro jeito que você gosta de usar seu cabelo. Tipo a de azeite de oliva que eu usei no vídeo da rotina. Eu achei que ela deu muita definição, assim, né? Deixou os cachos mais juntinhos. E é isso que eu queria que vocês reparassem. Essa geleia, essa gelatina de mel, ela deixa os cachos muito soltinhos. Ela não fez aquilo de grudar um fio no outro. O que eu achei muito legal, sabe? Porque é uma proposta diferente. Eu sinto o efeito durinho. Na verdade, eu tirei um pouco do efeito durinho com o óleo, né? Fiquei um óleo e fui amassando. E acabou tirando um pouco desse efeito durinho. Aí o que que acontece? Fica com o efeito durinho, mas os cachos não ficam grudados, sabe? Não ficam muito grudados entre si. Tem esse diferencial aí. Mas, ó, o cabelo tá com muita leveza, com muito movimento, gente. Muito mesmo. Isso, olha só, é nítido te perceber, sabe? É uma gelatina, é uma geleia que dá muito, muito movimento. Apesar de deixar algumas mexinhas, né? Um pouco mais firmes, assim, mais durinhas, como eu falei com vocês. E lembrando, né? Como vocês viram aí no vídeo, que eu fiz uma finalização mais leve. Eu fiz mecha por mecha, mas acho que deu pra perceber aí. Depois eu fui juntando e aplicando o creme, assim, meio que de uma vez. Só dei a tensão mais pra frente mesmo. Então, por isso que ficou leve também e soltinho, né? Se eu tivesse aplicado, sei lá, mais ativador, mexinha por mexinha, talvez teria ficado um pouco mais estruturado. Então, vai muito da técnica que você usa também. E aí, depois de ter quebrado as mexinhas, né? Tipo, tirado o efeito durinho, o cabelo fica muito, muito, muito macio. Por isso que dá pra perceber que tá soltinho, tá leve. Porque o cabelo realmente fica muito, muito, muito macio. Gostei. Curti. Olha só. Um tipo de vídeo que eu fiz aqui no canal que vocês gostaram muito é aquele de metade um produto, metade outro produto. Se vocês quiserem, eu posso fazer, tipo, sei lá, metade geleia de mel, outra metade gel de azeite de oliva. Não sei, me contem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!